Como devemos ajudar a quem precisa? Devemos antecipar ou esperar a pessoa pedir? Se não nos antecipamos, estaremos errados? Sim, quando lemos o capítulo 25 de Mateus, versículo 31 em diante, onde Jesus fala da sua volta, ele fala de duas classes de pessoas, uma vai ser posta à sua direita e outra à esquerda. Então ele diz assim até do 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando o fizeste, o fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos a mim fizestes. Então aí está, é uma antecipação, você viu a necessidade de alguém, partilhe com ela. Esses dias eu estava passando pela feira, na Avenida Pedro Lessa, que se realiza ali toda quinta-feira. Me veio ao coração uma família, que não me pediu nada, Mas, eu sei a maneira como passam, dificuldades. Então eu me antecipei, fiz uma compra de feira, Toquei a campainha no prédio, E veio a criança me receber. Entreguei aquela feira de frutas. A família me agradeceu muito. Puxa, mas nós estávamos precisando mesmo. E chegou em boa hora. Ora, dali para frente, tomei comigo um compromisso. Vou procurar toda quinta-feira, vir aqui, E deixar esta ajuda para os irmãos. Quer dizer, é questão espontânea, você está vendo a necessidade. Ontem nós estivemos na igreja, E um irmão, perguntei para ele, telefonei, Irmão, você não tem vindo aos cultos? Está havendo algum problema? Ele disse, irmão, estou sem dinheiro para pegar o ônibus. Então você venha domingo pela manhã. Ele estava lá. Sem pedir nada, sem pedir nada. Eu fiz uma doação para ele, Para ele pagar sua condução, Até um certo valor. Ora, quantas vezes encontramos Esse problema com pessoas que estão ao nosso lado, Às vezes tem acanhamento, E nós que estamos sabendo da situação, Cabe a nós. Então, como diz a igreja primitiva, Ninguém tinha necessidade. Por que não tinha? Porque os que possuíam bens, Vendiam suas propriedades, Traziam o valor total, 100%, E depositavam aos pés dos apóstolos, Para que eles distribuíssem com os que tivessem necessidade. Aí está a resposta à pergunta da pessoa que nos ligou. Devemos ajudar a quem precisa ou esperar que peça? Não, se antecipe. Se você tem conhecimento de que a pessoa está precisando, Então não deixe ela passar, Por esta necessidade de pedir, Mas você deve antecipar. E... E...